Neste momento nós suspendemos os trabalhos da Comissão, a transmissão dos trabalhos da Comissão de Saúde. Você pode continuar acompanhando no nosso portal lmg.gov.br para dar início à transmissão dos trabalhos do Plenário da Casa na reunião extraordinária da manhã desta quarta-feira. Neste momento o presidente Itadeu Martins Leite abriu a reunião e o deputado Mauro Tramontes está fazendo a leitura da ata da última reunião. Nós temos na pauta hoje cinco vetos do governador do Estado, a proposições que tramitaram no ano passado no Parlamento, quatro são parciais e um total. Vamos acompanhar a leitura da ata da última reunião de plenário. Para a continuação dos trabalhos, declaro encerrada nos termos o artigo 244, Regimento Interno, a discussão em turno único do veto número 8-2024, uma vez que permaneceu em ordem do dia por seis reuniões e encerra a reunião convocando as deputadas e deputadas para as extraordinárias de amanhã, dia 24, às 10, às 17, nos termos editais de convocação e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Obrigado, deputado Mauro Tramontes. Em discussão, ata. Não havendo a quem souber a ser manifesto, dou-a por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião com apreciação de pareceres, requerimentos e indicações, não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase. A presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação de matérias constante na pauta. Como nós não temos ainda quórum para iniciar a votação dos projetos que estão em fase de votação, nós vamos passar, então, e iniciar a discussão em turno único do veto número 6, 2023, veto parcial à proposição de lei número 25, 631, que altera os limites da Estação Ecológica Estadual de Arendes no município de Itabirito e da outras providências. Em discussão, o veto para discutir com a palavra a deputada Bela Gonçalves. Bom dia, presidente Tadeu, bom dia, presidenta Leninha, bom dia a todos os deputados e deputadas, a assessoria aqui da Assembleia Legislativa e também quem nos acompanha no plenário e em outros lugares. Nós estamos aqui iniciando a votação de vetos sobre temas que foram acordados no final do ano entre os deputados da Casa, em especial eu e a deputada Ana Paula, que estivemos na defesa das matérias ambientais e o governo de Minas Gerais. Na época, se votava a discussão sobre a retirada de uma parte importante da Estação Ecológica de Arendes, que corresponde ao coração da Estação Ecológica, porque está justo no centro de conservação e que era de interesse das mineradoras. Em troca, se propunha anexar uma área de pastagem, uma área sem qualquer valor ambiental equivalente, a Estação Ecológica de Arendes. A gente olha para aquilo e percebe as mineradoras estão tentando construir um corredor minerário, ligando a mineração na Gerdau, que já ataca a Serra da Moeda, à mineração que se pretende fazer da Minar, construindo ali um polo de mineração que vai atuar em prejuízo do meio ambiente, das águas, das diferentes espécies, animais, vegetais que existem na região. E isso contraria um dispositivo e os termos de ajuste de conduta e acordos judiciais que tinham sido firmados com a Gerdau há alguns anos atrás, que criavam a ideia de um corredor ecológico, corredor ecológico que ligasse à Serra da Moeda, Serra da Moeda, que é uma parte da Cordilheira do Espinhaço, patrimônio tombado pela Unesco, à Estação Ecológica de Arendes, que é uma estação, além de ambientalmente muito rica, ela é também muito importante para a história de Minas Gerais, uma vez que lá você tem vestígios arqueológicos muito antigos. O corredor ecológico, Moeda, Aredes, ele precisava então ser instituído por meio de projeto de lei, uma vez que os acordos judiciais vinham sendo descumpridos pela Gerdau e pelo Estado de Minas Gerais. Propusemos e acordamos uma lei aqui na Assembleia Legislativa que foi votada pelo conjunto dos deputados e depois vetada pelo Executivo. Quando nós pegamos o mapa e o memorial descritivo do decreto que o Executivo fez em substituição ao que tinha sido acordado da aprovação do projeto de lei aqui na Assembleia, nós vimos, Leleco, que espertamente o governo pegou áreas que já são de APP, porque são margens de rios, e disse que isso era um corredor ecológico. Ora, isso não é um corredor ecológico. Corredor ecológico, ela precisa ser uma área um pouco mais extensa para permitir a passagem de diferentes espécies, mas também das pessoas que podem querer fazer uma trilha ao ar livre, saindo da Serra da Moeda e caminhando até a Estação Ecológica de Arendes. Isso garante a proteção do espaço porque traz uma apropriação cultural e ambiental, socioambiental daquela região. Então, nós estamos reivindicando e lutando para derrubar esse veto pela garantia do desenho original, que foi pactuado entre a Gerdau e o Estado de Minas Gerais. Então, o meu voto vai ser pela derrubada do veto. E nós também estamos conversando para que a gente consiga ampliar os termos do decreto feito pelo governo do Estado. porque é uma vergonha você vetar um tema acordado para colocar a instituição de um corredor ecológico que era a obrigatoriedade legal da Gerdau enquanto uma área de APP natural, que já é o leito dos rios. Não responde, não dá conta, não preserva o meio ambiente como deve ser preservado naquela região. No último fim de semana, do domingo, eu tive presente também a deputada Ana Paula no 17º abraço à Serra da Moeda. Alguns companheiros do movimento ambiental também estiveram presentes nesse abraço. São 17 anos que a comunidade defende o monumento natural da Serra da Moeda de tentativas de degradação e destruição sequenciadas. O abraço, ele é hoje o instrumento mais poderoso de proteção que existe daquelas águas, daquela serra, daquela comunidade. Porque se tem 17 anos que o povo abraça a Serra da Moeda, tem 17 anos também que a gente resiste à tentativa de se minerar naquela região. E agora, em especial, a gente está vivendo novas ameaças. Seja porque a Gerdau, além de não ter instituído o corredor ecológico, também não fez a recuperação da cava como deveria nos prazos estabelecidos, seja porque uma nova ameaça de mineração ronda a região com a tentativa de construção de uma estação ferroviária de minério de ferro em São Gonçalo do Bação. Uma joia também do ecoturismo mineiro, um território tradicional, importantíssimo na região de Itabirito. São Gonçalo do Bação, se transformando em terminal de minério, abre flanco para toda a mineração na Serra da Moeda. E é por isso que nós temos lutado contra o terminal minerário de São Gonçalo do Bação. Porque a construção de um terminal logístico que vá conectar e construir de novo um corredor minerário que ligue Gerdau, Minar, Vale, até a estação ecológica de Feixos, que também está na mesma cordilheira dos Pinhaços, pode representar a destruição desse, que é um importante manancial de água para a região metropolitana de Belo Horizonte. Quando eu fui vereadora, eu instituí a primeira comissão parlamentar de inquérito sobre águas e barragens que se tem notícia no Brasil. Também fiz uma comissão especial de segurança hídrica ao constatar que a mineração naquela porção sul do território de Belo Horizonte está acabando com a nossa água. Ano após ano, o Rio das Velhas se apresenta mais seco e mais poluído. Milhares de barragens de rejeito, umas dezenas de barragens de rejeito, na verdade, ameaçam ali a captação do Rio das Velhas, que é fundamental para trazer água para a torneira de 5 milhões de pessoas na região metropolitana. Se nós não preservarmos a Cordilheira do Espinhaço, a Serra da Moeda, a Estação Ecológica de Fecho, São Gonçalo do Bação, nós podemos ficar sem água. Sem água não tem festa, sem água não tem alegria, sem água não tem vida, sem água não tem nada. Sem água nenhuma comunidade pode prosperar, muito menos a capital do nosso Estado, uma região que tem 5 milhões de habitantes. Por isso, nós hoje vamos votar contrários aos vetos do governador Zema, tanto no projeto da Estação Ecológica de Aredes, quanto no projeto de Feixos. É importante considerar que é apenas defendendo e preservando esses patrimônios que a gente vai ter o direito a futuro. Em um contexto grave de crise climática e de crise hídrica, minerar essas regiões é um atraso sem tamanho. Chamam de desenvolvimento uma verdadeira barbárie que querem fazer nessa porção do território mineiro. Nós não podemos deixar. Por isso, o nosso voto será não à mineração na Estação Ecológica de Feixos e também na Estação Ecológica de Aredes, no Corredor Ecológico de Aredes. Com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Obrigado, deputada Bela. Nós, do Bloco Democracia e Luta, fazemos ressoar este equívoco, se não fosse um projeto de fato do governador para favorecer as mineradoras. E nós sabemos qual é o conglomerado que vai se beneficiar desta proposta absurda de atacar a Estação Ecológica e de promover ainda mais, ainda mais, ataques tanto às águas quanto à nossa mata preservada, quanto da interligação destes dois importantes corredores. Aliás, o corredor é o que liga os dois. Dessa forma, a gente está aqui para denunciar que a mineração, este modelo que se colocou a governar o Estado de Minas Gerais, tem mantido sem escrúpulo relações como essa. Quando nós vimos o projeto de lei da deputada Ana Paula sendo comemorado porque foi aprovado pelos deputados aqui na Casa, nós não poderíamos pensar que, por trás daquela, infelizmente, daquela forma como a gente acha que se faz acordos na Casa, alguém haveria, junto com o governador Zema, de atacar, impondo vetos a um projeto de lei que é minimamente razoável, eticamente de acordo com a vida, porque traduz a relação da preservação da vida. Deputada Bela, sua felicidade em estar do lado certo da história vai poder te fazer sempre honrada ao subir nessa tribuna para defender que nós vamos aqui, deste plenário, lutar pela derrubada deste veto. Vai ser tão importante que a gente consiga hoje derrubar vetos deste que se opôs a qualquer debate, inclusive de respeitar a nossa pactuação nesta Assembleia. O veto 6 significa que o governador resolveu colocar o dedo nesta história da mineração. Porque antes a gente via até alguma manifestação da FIENG, manifestação de um deputado, outro aqui, outro acolá, mas, de fato, fazer com que este veto favoreça diretamente aos projetos minerários que atacam de morte o nosso Rio das Velhas. Desde São Bartolomeu, desde a Praça Tiradentes em Ouro Preto, onde ele nasce na Cachoeira das Andorinhas, até a sua voz. Quando a gente passa na Barra do Guaicoí, nós estamos assistindo aos despejos destes, que são aí rejeitos da mineração, matando peixes, acabando com as comunidades, tirando as comunidades, inclusive urbanas, que hoje dependem da retirada direta das águas do Rio das Velhas, o que dirá do Paraupeba e do Rio Doce. Por isso, este projeto de lei, ele fere diretamente a relação onde o governo que deveria estar trabalhando para derrubar era a lei Candir, não devia estar trabalhando aqui para destruir corredor ecológico, não deveria estar aqui trabalhando para destruir os parques, para privatizá-los. É assim que a gente vê esta relação vergonhosa de um governo que se ajoelhou para as mineradoras e resolveu atacar a casa comum, resolveu atacar feixos, resolveu atacar aredes, resolveu atacar as águas e a vida. Deputada Bela, a sua defesa é a nossa defesa, do Bloco Democracia e Luta, e nós não temos dúvida que aqui nesta Casa os deputados não têm autorização para fazer acordo quando a vida é que está em jogo. Nós não vamos aceitar e vamos lutar para que a gente não tenha, de fato, estes vetos vergonhosos do governador mantidos. Obrigado, deputada Bela. Obrigada, Leleco. Leleco sempre muito contundente, com certeza. Leleco é um deputado que cresceu também na luta de enfrentamento à mineração por ser da região ali de Ouro Preto. Leleco, você nasceu lá, não foi? Então, nasceu acompanhando a luta também dos garimpeiros artesanais, que, muito diferente das grandes mineradoras, fazem uma atividade histórica naquela região, e que acompanha também as lutas contra os impactos socioambientais gerados pela Vale em Mariana, Mariana ali, cidade vizinha de Ouro Preto. É importante, gente, que a gente compreenda o contexto do rompimento de acordo do governo do Estado com a Assembleia Legislativa e também o contexto de favorecimento do governo Zema das mineradoras. Macaé, esse favorecimento acontece depois da morte de mais de 272 pessoas em Brumadinho e mais de 19 pessoas em Mariana. Isso acontece depois da destruição de dois rios, dois importantes rios. O Rio Doce, que liga o Estado de Minas Gerais a Espírito Santo. Toda a população ali, ribeirinha, de Minas Gerais até o Espírito Santo, teve as suas atividades econômicas e também o seu abastecimento de água comprometido pelo crime da Vale na cidade de Mariana, da Vale Samarco, né? E o Rio Paraupeba, que destruiu, foi destruído pelo crime da Vale em Brumadinho, que além de retirar a vida das pessoas, destruiu uma captação de água importante, que foi construída há pouco tempo para ampliar a captação de volume de água para a nossa região metropolitana. Veja bem, desde o crime da Vale em Brumadinho, nós lutamos para a garantia de que um outro espaço de captação de água para o abastecimento da população de Belo Horizonte fosse feito. E conquistamos, a duras penas, a obrigatoriedade da Vale de construir uma nova captação. Milhões de reais alegados pela Vale já foram gastos e essa captação não está ainda operativa. As obras não funcionam. Foram colocadas em um remanso de rio que assoreia todas as vezes e não capta água. Macaé, eles justificaram que não fariam as obras da nova captação de água com licença ambiental porque tinham urgência. Só que eles já estão atrasados em três anos na entrega dessa nova captação de água para a população. A Vale não conseguiu entregar a obra e toda vez que a gente vê os rios abaixarem de nível, a população fica sem água. Hoje, a falta de água nas nossas cidades já é uma realidade. Já é uma realidade. Ribeirão das Neves, Contagem, Betim, vários municípios mineiros têm sofrido desde já com a falta de água, inclusive, diante das ondas de calor. Qual a relação entre isso e a destruição do rio Paraupeba? Eles negam, mas se era necessário construir uma nova captação de água e ela não foi entregue, não está operativa, alguma coisa estranha aí tem. Alguma coisa estranha aí tem. Nós também recebemos, na última semana, a denúncia do que a mineração constrói, faz com as águas a longo prazo. A cidade onde a Vale surgiu, a Vale enquanto empresa se estabeleceu pela primeira vez é a cidade de Itabira, cidade também de Carlos Drummond de Andrade, que fez várias poesias falando da tristeza de ver a serra indo embora, a paisagem de Itabira indo embora, a identidade do povo indo embora. Carlos Drummond de Andrade, naquela época, já falava sobre a inviabilidade de uma cidade construída em função da mineração. Hoje, o principal problema enfrentado pelas pessoas em Itabira é a falta de água. E recebemos recentemente uma série de estudos do Instituto das Águas, do Instituto das Águas, o IGAM, na Comissão de Meio Ambiente, que mostra que as mineradoras conseguiram contaminar todo e cada um dos repositórios de captação de água para a população com alumínio, chumbo, manganês e vários outros tipos de metais pesados em níveis elevadíssimos, em níveis muito superiores aos níveis admissíveis, motivo pelo qual nós vamos fazer uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente para forçar a Vale, que está embarrigando também a necessidade de construção de uma outra captação de água para Itabira, uma vez que ela destruiu o lençol freático, de fazê-lo ainda esse ano. É preciso que os estudos sejam apresentados e que o cronograma de obras seja adequado à realidade do povo itabirano que hoje já está bebendo água contaminada, já está se banhando de água contaminada, já está cozinhando com água contaminada. O impacto da contaminação da população pela exposição a metais pesados gera uma série de doenças visíveis de pele e outras, mas uma série também de doenças invisíveis. Isso foi o que mostrou o estudo da Fiocruz na comunidade de Tejuco, em Brumadinho, que também vive a mesma realidade pela contaminação do ar e contaminação das águas. Quando a gente fala que o Estado de Minas Gerais está rendido às mineradoras, a gente fala de um Estado que não tem as mineradoras de fato contribuindo com impostos significativos, uma vez que o ICMS paga, que deveria ser pago pelas mineradoras não é pago, o SEFEM é quase irrisório do ponto de vista do Estado de Minas Gerais e a destruição é muito grande. Essa destruição não é só na vida das pessoas, na existência dos rios, ela não é só da cultura, ela não é só da vida, ela é uma destruição também da economia, porque onde a mineração nasce, onde ela cresce, nada se estabelece embaixo. Ela destrói a fonte de captação, inclusive, de outras alternativas econômicas, como a agricultura e a pecuária, que em geral precisam desses rios, precisam dessa água. Uma parte à deputada Macaé. Bom dia, nossa presidenta Leninha, bom dia, deputada Bela. Esse tema, ele é muito importante e muitas vezes as pessoas não se dão conta das escolhas que nós estamos fazendo, que são escolhas que vão impactar não só o momento presente, mas escolhas que vão impactar as gerações futuras e o nosso planeta. Eu queria trazer aqui, para a contribuição nesse debate, uma citação do nosso mais novo acadêmico da Academia Brasileira de Letras, que é o intelectual mineiro Ailton Krenak, no livro dele que chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, em que ele está chamando a atenção para esse momento em que nós estamos vivendo, pois nós estamos exaurindo as fontes da vida que nos possibilitaram prosperar e sentir que estávamos em casa. Sentir até em alguns períodos que nós tínhamos uma casa comum que podia ser cuidada por todos e por estarmos mais uma vez diante do dilema a que ele já vem falando, excluímos da vida localmente as formas de organização que não estão integradas ao mundo da mercadoria, pondo em risco todas as outras formas de viver. É um pouco o que nós estamos vivendo aqui em Minas Gerais. A Estação Ecológica de Arendes foi criada em 1994. E veja bem, deputada Bela, 30 anos depois, no momento em que a gente vive a quarta onda de calor no estado de Minas Gerais, em que nós enfrentamos as maiores temperaturas, em que Belo Horizonte, deputado Leleco, está vivendo uma crise hídrica e que a solução que o governador tem apontado é o racionamento, ao mesmo tempo nós estamos aqui votando uma legislação que acaba com a água, que acaba com a vida, com a possibilidade de abastecimento, não só para Belo Horizonte, mas para o conjunto da região metropolitana. Minas Gerais, a gente tem um papel muito importante quando a gente pensa abastecimento hídrico para o nosso país. E veja bem, nós já sofremos muitos crimes ambientais. Agora, imagine que a gente está aqui diante de um veto a uma proposição que tenta nos proteger a todos, porque sem água não tem vida sobre a terra. A gente não pode pensar que a vida se resume ao mercado e à mercadoria, que o mercado e a ideia de mercadoria vai resolver a nossa estadia na terra. É um absurdo e nós sabemos que no caso de crise hídrica as primeiras populações que mais sofrem são as populações mais vulneráveis. E a gente começa a conviver aqui na nossa região metropolitana com situações muito delicadas, porque muitas vezes os bairros de classe média alta não sentem a falta de água, mas os nossos bairros da periferia estão vivendo sistematicamente a insuficiência de abastecimento e passando dias sem acesso à água. Então, é um absurdo a gente viver esse momento que nós estamos passando aqui na Assembleia. um acordo que tinha sido feito com essa casa e a gente observa um total desrespeito do governador com essa casa legislativa, porque é uma proposição que foi votada aqui por unanimidade. E aqui, essa casa não é uma casa de brincadeira. Todas as pessoas que estão aqui, elas têm representatividade e estão falando para as suas comunidades. Então, é um absurdo a gente imaginar que o governador veta essa proposição de lei que nós sabemos vai atingir diretamente a região metropolitana, mas, em escala, acaba por atingir todo o conjunto do Estado de Minas Gerais. Então, nós aqui temos que reiterar que nós somos contrários a esse veto. Então, essa é uma parte que eu queria fazer, deputada, para dizer que a gente está aqui nesse dilema de defesa da vida, pensado aí, discutido, trazido à tona pelo nosso intelectual indígena Ailton Krendak. Ailton Krendak, que também se envolve junto com outros indígenas na construção da proposta da Universidade Yatu, a Universidade das Águas dos Saberes Indígenas, a ideia de construir no Brasil uma primeira universidade que seja pensada a partir da cosmologia dos povos indígenas. Uma ideia maravilhosa. Oi? Ah, não. Macaé é precursora enquanto secretária também, e militante, e, enfim, lutadora de vida de pensar como a educação pode trabalhar as diferentes cosmologias da diversidade que é o povo brasileiro, povo negro, povo indígena, povo quilombola, povo cigano, povo diverso. Eu queria lembrar, né, gente, que aqui nós falamos de não só aredes e feixos, que são os temas em debate, em votação hoje, em plenário, mas também falamos de outras situações que nos fazem refletir sobre como o Estado de Minas Gerais está sendo entregue às mineraduras. Falamos de São Gonçalo do Bação, uma pequena comunidade que resiste à tentativa de construção de um porto seco de minério que vai ser um verdadeiro portal para a destruição da Serra da Moeda. falamos da falta de água em Itabira, falamos da violência dos crimes da Vale, Samarco, BHP, nas cidades de Mariana e Brumadinho, falamos de uma série de situações que juntas mostra que o mundo que a mineração está tentando construir é um mundo impossível e que a nossa utopia de ver Minas Gerais construindo uma relação de independência em relação à mineração é uma utopia necessária, porque loucura, no sentido de impossibilidade, é pensar um mundo sem água, pensar um futuro para Minas Gerais que as comunidades não tenham acesso à água, acesso à terra, acesso às condições mínimas de sobrevivência diante da velocidade da extensão da mineração. Há uma parte da deputada Beatriz Serqueira. Deputada Bela Gonçalves, um bom dia. Bom dia a todos os colegas parlamentares nesta manhã de quarta-feira, onde nós estamos aí com todos os vetos na pauta. Deputada Bela, primeiro eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência, porque eu acompanhei todo o seu trabalho na defesa da estação ecológica de Arendes. A visita técnica, audiência, foi um projeto de lei que tramitou na Comissão de Administração Pública, e lá na Comissão de Administração Pública eu votei contrário às alterações que estavam sendo propostas, e no final do ano, então, nós batalhamos muito sob a sua liderança para a proteção da Estação Ecológica Estadual de Arendes. O veto do governador, ele demonstra um compromisso estratégico que ele tem com o poder econômico de mineradoras que querem avançar os territórios, destruindo tudo, pegando a água do povo, destruindo o modo de vida, e, portanto, eu aproveito essa oportunidade para me posicionar junto com V. Exª e com o Bloco Democracia e Luta que votaremos pela derrubada do veto do governador. É importante que no ano em que a Assembleia realiza um seminário temático que está debatendo a crise climática e as suas consequências para a sociedade, nós tenhamos um ano dentro aqui desse espaço em que possamos entregar à sociedade proposições que protejam os territórios. Eu costumo dizer, porque eu aprendi isso na visita aos territórios, que nem todo território que tem potencial para ser minerado deve ser minerado. É preciso sempre fazer uma escolha de quais são os interesses que nós queremos que sejam resguardados. o interesse econômico que vai lá e destrói o território e deixa buraco, deixa lama, deixa barragem, deixa destruição, violação de direitos, porque esse é o legado das grandes mineradoras no Estado, ou nós queremos a proteção daquilo que é coletivo. A coletividade precisa ser a referência na definição da política no Estado. E me guiando por essa premissa é que acho que nós precisamos cada vez mais nos envolvermos na proteção dos territórios, dizendo, aqui pode ser minerado, tem potencial para ser minerado, mas nós não queremos, nós queremos uma proteção integral, nós queremos ampliar a proteção, nós queremos que o modo de vida, que a segurança hídrica e, portanto, a segurança alimentar sejam preservadas. O retorno à economia mineira desse tipo de atividade que eu estou aqui questionando, de mineração predatória, é muito pequeno para o Estado para justificar esse grande avanço que as mineradoras têm nos nossos territórios. Então, acho importante o trabalho e o debate que V. Exª iniciou para que nós possamos sempre fazer um alerta das opções que nós sempre temos. Nós sempre, e aqui essa votação é sobre isso, sobre proteger ou sobre deixar o território e as comunidades vulneráveis ao avanço predatório de mineradores. Então, eu queria dizer a todo o movimento que faz a luta em defesa da Estação Ecológica de Arendes que conte com o meu voto na derrubada do veto 6 do governador do Estado de Minas Gerais. E parabenizo vossa excelência pela liderança nesse trabalho. Obrigada, amiga, deputada Beatriz. Concedo a parte também para a deputada Leninha. Uma saudação nesta manhã aos meus colegas parlamentares, aos que nos acompanham pela TV Assembleia. Bom, estar aqui falando deste tema tão importante para todos nós me é muito caro. Primeiro, eu venho de uma região semiárida, o Gerais, o Sertão do Norte de Minas, o Vale do Jequitonha, onde a vida inteira nós acompanhamos famílias sendo abastecidas por carro pipa, ficando 5, 6, 7, 10 dias sem água em casa. famílias refugiadas ambientais, porque naquele lugar não existia mais a oferta de água nem para beber, alimentar os bichos e molhar as plantas. Então, eu estou falando de um Estado muito desigual e diferente e nós estamos falando de uma região, a região metropolitana de Belo Horizonte, em que a gente quer proteger o que resta sobre a questão da oferta de água. Nós queremos proteger o que resta das comunidades que estão ameaçadas nos seus territórios pela ampliação da atividade minerária no Estado. Veja bem, o governo apresentou através de um de seus deputados um projeto que parece inofensivo no caso de Arendes e nós, eu e a deputada Bela, apresentamos uma emenda para diminuir os danos que esse projeto de ampliação dessa área iria provocar. Muito simples, criar uma estação ecológica muito simples, reduzir um pouco a ganância da atividade minerária para garantir vidas futuras. Nós temos que ser responsáveis pelos nossos votos aqui nessa casa, nós não podemos comprometer gerações futuras nem as nossas gerações, porque Belo Horizonte, a região metropolitana já viu o caos pela contaminação da água, na nossa história manchada pela atividade minerária, haja visto Mariana, haja visto Brumadinho, haja visto outras regiões e que sofre pesadamente com essa atividade econômica. E nós queremos discutir outro modelo também de economia baseado na nossa riqueza, no nosso potencial, na nossa capacidade criativa para pensar outras formas de desenvolver. Então, está aqui, depois de um longo caminho percorrido, por isso eu parabenizo também a deputada Bela, depois de um longo caminho percorrido, de negociações, o projeto foi votado por unanimidade aqui nessa casa. O que mudou da votação passada para esse veto que chegou aqui e ameaça, então, a gente retroceder em uma conquista importante para a população da região metropolitana? O que mudou na realidade ambiental? Aliás, nós estamos no momento de mudanças climáticas, de crise ambiental, essa casa aprovou seminários pelo interior e a fora para discutir. E nós queremos discutir, sim, nós estamos em uma região aqui em Minas Gerais que tem processo susceptível à desertificação, nós estamos falando de região aqui de Minas Gerais que a mineração pode expulsar modos de vida, comunidades inteiras em nome de uma ganância financeira e econômica, como diz o Papa Francisco, e que nós precisamos estar atentos ao cuidado da casa comum. Cuidar da casa comum significa cuidar das pessoas, dos bichos, das plantas, dos rios. Nós temos aqui nessa casa projeto de lei intitulado Direito à Natureza. A natureza é um sujeito que tem direito. Os rios, as águas, o solo, toda a nossa biodiversidade, criada por Deus para servir a todos nós, não pode servir somente a um grupo econômico. Então, nesta dia de hoje que nós vamos enfrentar até a noite, três vetos que a gente negociou lá atrás e que agora volta com outra cara, com a outra posição, significa que a gente tem que chamar a atenção das pessoas que aqui estão e o compromisso social, política e ambiental com o Estado de Minas Gerais, com a questão da água. E eu falo isso porque já vi muita gente passando sede, já vi muita gente deixando sua rocinha porque não tinha nem armazenamento da água para molhar suas hortas. Então, é de uma realidade dura, perversa, cruel, uma realidade que a gente não quer ver aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, o nosso apelo, a nossa posição nessa casa é de derrubar o veto do governador que está de passagem aqui nesse cargo, mas não se preocupou e não se preocupou com as questões da vida, da proteção da biodiversidade. Então, parabéns, deputada Bela, nosso bloco com certeza vai manter alinhado nesse dia hoje aqui da casa entendendo que a nossa posição não é puramente a discussão econômica, mas que a gente leve em conta as economias, a preservação da sociobiodiversidade, a proteção dos territórios tradicionais e, acima de tudo, o cuidado com a vida, o cuidado com o futuro, o cuidado com as nossas gerações. Então, deputada Bela, vamos juntas durante o dia de hoje como a gente vai juntas com outros vetos que nós vamos enfrentar aqui nessa casa e a gente segue firme na luta em defesa da vida, em defesa da casa comum, do bem comum, da boa política que não é movida por dinheiro, da boa política, da prática da melhor política que é movida pelo interesse comum, pelo cuidado comum com as pessoas e com a natureza. Muito obrigada. Obrigada, presidenta, deputada Leninha. De fato, dá muito trabalho fazer a luta em defesa do meio ambiente e esse trabalho aqui na Assembleia tem sido protagonizado pelas deputadas mulheres, de fato, nas visitas técnicas, nas audiências públicas, nos enfrentamentos que precisam ser feitos. as mulheres estão sempre à frente da luta de enfrentamento à mineração. Eu vejo Leninha fazendo a discussão sobre a água e a terra do povo geraizeiro no norte de Minas. Eu vejo Andréia fazendo a discussão sobre a defesa das comunidades quilombolas frente à mineração. Macaé defendendo a nossa Serra do Curral e as nossas serras aqui de toda a região. Beatriz, eu não preciso nem falar, né, gente? A Beatriz, onde tem um enfrentamento para ser feito lá, ela está, Lorana, todas as mulheres deputadas têm trabalhado muito para defender o meio ambiente. E, de fato, gente, quando a gente constrói o trabalho de um ano inteiro e é completamente desconsiderado pelo governo do Estado, é muito, como é que eu posso dizer, frustrante, ainda mais diante de uma quebra de acordo, de uma quebra de palavra. Porque, veja bem, o debate sobre Aredes, a estação ecológica de Aredes e o corredor ecológico, não foi um debate que durou uma semana, uma sessão plenária, foi o debate que tomou a Comissão de Meio Ambiente por pelo menos um ano. Nós realizamos uma visita técnica, duas audiências públicas, debates diversos, dentro e fora da Comissão, até chegar à proposta de redução de danos do projeto, de redução da estação ecológica de Aredes a partir da criação do corredor ecológico, a partir de emenda minha e da Leninha, coisa que foi acordada com o governo. E, simplesmente, Lohana, eles rasgam a palavra, rasgam, tentam rasgar esse trabalho que demorou quase um ano vetando essa proposição e instituindo um corredor ecológico que não resolve, não resolve o problema porque eles não estão agregando ali nenhuma área nova, nenhum valor ambiental novo à região. Uma parte também, a deputada... Cadê a Ana Paula? Tinha pedido, mas agora Lohana. Estou aqui. Ana Paula, pronto. Ana Paula primeiro. Vamos lá. Deputada Bela, obrigada pela parte, obrigada a todas as colegas deputadas, colegas deputados aqui presentes. Deputada, a senhora falava aqui alguns segundos antes da importância da atuação das mulheres aqui nessa casa, especialmente nesta pauta. E eu queria destacar que a terra é feminina, a natureza é feminina, a água é feminina, e por isso, tão importante a nossa atuação conjunta aqui nesse tema. De fato, hoje é um dia triste, é um dia em que, mais uma vez, o governador do Estado de Minas Gerais demonstra total desprezo com o meio ambiente, com a proteção das nossas águas, das nossas serras, em favorecimento às mineradoras, ao pseudo-compromisso com o desenvolvimento social e econômico, apresentado, inclusive, nos textos que vetam as pautas aqui, que são pautas ambientais. Eu queria fazer um destaque, deputada, dizer que votarei pela derrubada do veto também nesse projeto, não só mantendo a coerência tão importante para todos nós, parlamentares, mas, sobretudo, o meu compromisso, porque nós estamos falando de um território de Aredes, que é um território a ser preservado, um território a ser protegido, porque estamos, inclusive, nesse momento das crises climáticas, esse momento de elevação da temperatura e todas essas atitudes contrárias à proteção têm um impacto muito grande. E se nós aqui, legisladoras e legisladores, somos responsáveis por construir uma Minas Gerais melhor, certamente não o faremos se não mantivermos aqui a coerência do voto. É importante destacar que esse veto teve 56 votos. não é possível que agora nós vamos ter os mesmos senhores deputados, as mesmas senhoras deputadas, derrubando, mantendo um veto que é contra a opinião contrária. O objetivo desse projeto que foi trabalhado tanto pela Leninha quanto pela deputada Bela é minimizar os danos causados pelo projeto que abre portas para a retomada da exploração de minério nesse território. Então, eu queria fazer essas curtíssimas palavras, mas dizer do nosso compromisso, da nossa mobilização para a derrubada desse veto, é muito importante dizer a todos os nossos colegas aqui presentes e também a população que nos acompanha, nós somos a favor da vida e água é vida e proteção ambiental é qualidade de vida para a nossa população. Muito obrigada, deputada Bela. Obrigada, deputada Ana Paula. Concedo agora uma parte à deputada Lohana. Bom dia, deputada Bela, bom dia a todos os colegas deputados. Deputada, eu solicitei o à parte porque eu não poderia deixar registrado a nossa posição que é a posição da derrubada do veto do governador. É importante a gente dizer, Bela, e a deputada Beatriz me entregou aqui agora que há um relatório técnico robusto do Ministério Público com descrição inclusive das espécies que ficam ameaçadas quando a gente não cria o corredor ecológico. Então, o que o governo do Estado está fazendo objetivamente é desrespeitar até mesmo o Ministério Público. Há um desrespeito inicial muito sério a um acordo feito dentro da Casa que a deputada Ana Paula citou e que é importante, um projeto votado por mais de 50 deputados e deputadas. Além do desrespeito ao acordo feito por essa Casa, há também um desrespeito ao Ministério Público, um desrespeito muito específico às comunidades impactadas e um trato com muito desmazelo a toda a região metropolitana potencialmente impactada com o risco hídrico colocado, com o risco da perda das espécies, com o risco da perda do ponto de vista cultural, patrimonial, inclusive arqueológico, que o Ministério Público ressalta. E aí, deputada Bela, a gente sempre fala, eu sempre falo sobre como eu acho importante que a gente tente aliar a nossa proteção ao meio ambiente com respeito ao desenvolvimento econômico. E eu preciso dizer de público que esse projeto e que a sua atuação ao lado da deputada Leninha, nossa vice-presidenta, já foi uma atuação para minimizar danos, já foi uma atuação pensando que o desenvolvimento econômico tem que acontecer, que a gente precisa, se vai ter a exploração, se houve uma votação aqui na Casa que permitiu isso, bom, como a gente pode atuar, então, para minimizar os danos, para proteger as espécies, para garantir esse corredor que é tão importante para os animais que ali estão. E nós convencemos a Casa, as senhoras, muito especialmente, convenceram a Casa da importância dessa aprovação, tanto é que assim foi, com um acordo com a base governista. E aí, deputada Bela, eu vou falar isso durante o dia todo, nesse dia de hoje, talvez eu também precise falar amanhã. Nós temos, Leninha, e aí eu não estou falando com você como uma das articuladoras do projeto, mas eu estou falando com você como vice-presidenta da Casa. Nós temos uma questão a ser resolvida muito séria aqui dentro, porque quando os líderes da base governista fazem acordo com as lideranças da oposição, é preciso que esses acordos sejam cumpridos. A única coisa que nós temos e que é o grande fiador das nossas ações no espaço do parlamento é aquilo que é acordado, é aquilo que é combinado, é aquilo que, quando um deputado, quando o deputado Ulisses fala que o bloco Democracia e Luta vai agir dessa forma para poder fazer um acordo com os líderes governistas, os líderes governistas precisam poder confiar no que o deputado Ulisses disse ou no que o deputado Doutor Jean disse como líder da minoria. E nós, da oposição, partimos agora de um momento com todos esses vetos, a maioria deles frutos de acordos, que a gente não pode mais ter uma interlocução com o governo baseado na confiança daquilo que os líderes governistas trazem para a gente, porque o governo os rifa sem dó nem piedade, o governo rasga a palavra deles sem dó nem piedade. Então, Leninha, digo a você como nossa vice-presidenta que algo precisa ser feito e eu acredito que a nossa mesa tem um papel fundamental nessa articulação pela grandeza dos deputados que a compõem de garantir que o governo tenha mais respeito com aquilo que é acordado por essa casa, inclusive junto aos seus líderes. E dizer também, Bela, que eu espero se nós não conseguimos hoje derrubar esse veto, se ele for mantido pela base, que eu espero muito fortemente e estou ansiosa para assinar com as senhoras a manifestação ao Ministério Público que também foi desrespeitado, cujo estudo também foi desrespeitado aqui, para que a gente consiga declarar todos os problemas legais que existem nesse veto do governador e no novo trecho proposto para o corredor. Então, eu estou ao lado das senhoras para essa movimentação tão importante e espero que os deputados da base governista honrem aquilo que nós votamos há pouco tempo atrás. Obrigada. Obrigada, deputada Lohana. Bem lembrado, Lohana, o Ministério Público encomendou um estudo robusto contra a modificação e a retirada de uma parte importante do coração da Estação Ecológica de Aredes. Esse estudo do Ministério Público foi desconsiderado. Assim como a participação do Ministério Público no termo de ajuste de conduta com a Gerdau que previa a construção de um corredor ecológico que ligasse moeda a Aredes desde 2010. Mineradora não cumpre acordo, mineradora não cumpre condicionante, mineradora não respeita o povo de Minas Gerais. Por isso, eu preciso concordar com o presidente Lula que não é exatamente uma pessoa contra a mineração. Lula é um desenvolvimentista, como todo mundo sabe. Mas ele fala, olha, essa Vale está de brincadeira. Depois de matar tantas pessoas, não respeita ninguém, não quer acordo com nada, trabalha como se fosse rei soberano do Estado de Minas Gerais e tem a conivência do governador Zema, infelizmente. Ainda bem que nós conseguimos alterar esse cenário do ponto de vista nacional. Mas aqui, o Estado de Minas Gerais, o governador, está completamente rendido aos interesses das mineradoras. Eu queria também falar um pouquinho sobre a economia. Muito se fala e se propaga pela FIENG, pelas mineradoras, de que o nosso Estado e o nosso país dependem da mineração. Aí eu fui pesquisar, falei, nossa, a mineração deve equivaler a 20% do PIB do Brasil, a 30% do PIB do Brasil. Se acabar a mineração, acaba o Brasil, o país vai quebrar completamente, não tem mais jeito, nós vamos estar tudo ferrado. E aí eu descobri, gente, que a mineração e a siderurgia juntas correspondem a menos de 4% do PIB do Brasil. 4%, menos de 4%, mineração e siderurgia juntas. Agora, eu pergunto para vocês, quanto que o turismo representa do PIB brasileiro? É mais que o dobro, é mais de 8% do PIB brasileiro que vem da mineração. E nós temos, Minas Gerais, com potencial turístico, gastronômico, muito conectado à existência dos seus rios e das suas paisagens, das suas serras e das suas águas, sendo absolutamente arruinado pela mineração. E aí eu me pergunto, quem está trabalhando contra o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais? Quem está trabalhando contra a economia de Minas Gerais, senão o governador Zema? Aproveito também para cumprimentar as pessoas que vieram desde cedo para defender o recurso do Fundo de Erradicação da Miséria. Parabéns a todo mundo, assim como os trabalhadores e trabalhadoras do Ipseng que estão aí na defesa. Ipseng é nosso, é do servidor, não é para o Zema transformar ele num grande leilão, numa grande desmonte de direitos e de patrimônio conquistado pelos servidores. Todos os vetos versam sobre a tentativa do Zema de entregar Minas Gerais para os seus aliados, de entregar Minas Gerais para as grandes empresas. Em alguns casos, nós estamos falando aqui da entrega de territórios, de porções importantes dos territórios para as mineradoras, que querem destruir a estação ecológica de aredes e também a estação de feixos, mas também estamos falando aqui de um governador que quer entregar bilhões de reais de isenção fiscal para os seus colegas. O um bilhão de reais do Fundo de Erradicação da Miséria, aprovado a partir do Imposto Adicional de 2% sobre o ICMS de itens considerados supérfluos, aconteceu poucos meses depois da aprovação por essa casa da isenção fiscal de um bilhão de reais para a Localiza, para as locadoras de veículo, para o Salim Matar. Nos dois casos, nós estamos aqui falando de um governador que não tem a mínima concepção do que é um patrimônio público, o que é um patrimônio do povo mineiro, o que é um ativo de transformação e desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, que são suas serras, suas águas e também o seu recurso econômico, que é entregar tudo para os seus aliados. A ideia de Estado mínimo dele é ele vender e botar no bolso, só pode. uma parte da deputada Andréa de Jesus. Bom dia, presidenta Leninha, bom dia, deputados e deputadas. Fora a Sena! Fora a Sena! Fora a Sena! Fora a Sena! É isso. O povo está falando, deputada Abriela Gonçalves, a voz do povo está ecoando nessa casa, revoltados com o governador que despreza o meio ambiente. E eu me escrevi aqui, pedi a parte, justamente para parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa de reagir e trazer para essa casa uma iniciativa muito importante, que era garantir que a Estação Ecológica Estadual de Arendes pudesse ser preservada por meio de uma iniciativa legislativa, é essa atacada pelo governador, que não tem princípio, que não tem compromisso, que não tem compromisso nem com a sua base aqui da casa, que negociou, que avançou para aprovar esse projeto na casa. Então, o governador, ao vetar o projeto, também desconsidera a decisão dessa casa. Mas eu me escrevi, deputada Abriela, justamente para fazer coro com os meus demais colegas que se inscreveram para dizer que nós estamos no momento, e muitos pesquisadores no mundo estão dizendo isso, que nós temos um prazo para se posicionar em relação ao meio ambiente e à preservação da nossa espécie como ser humano. Eu, como presidenta da Comissão de Direitos Humanos, sei o quanto é valioso a gente, nesse momento, defender o meio ambiente e defender a cada um de nós, preservar o meio ambiente, preservar o futuro da nossa espécie. e o prazo é até 2025, para que a gente reaja e a gente possa viver com qualidade. Os pesquisadores estão dizendo até 2025, nós precisamos nos posicionar para que a gente dê resposta para que a crise ambiental que já mata, que começou matando milhões de pessoas com a pandemia, com a dengue, nós precisamos reagir agora e essa casa está dando resposta para o governador que não precisava de gastar, não precisava de executar, era reconhecer que a gente já deu resposta, que existe trechos nesse, no meio dessa mineração que precisa ser preservado, que o povo já preserva e, principalmente, que as comunidades tradicionais preservam e que precisa de proteção e que nós criamos legislações para demonstrar isso e que o governador sem compromisso com a vida, que é importante isso, nós estamos discutindo hoje, não é veto de uma lei que gera mais despesa para o governo ou que vai atrapalhar alguma iniciativa hoje que caminha no governo, não, nós estamos protegendo na vida do governador e a vida de cada um dos deputados dessa casa, dos nossos filhos, dos nossos parentes, da vida nesse planeta que foi, inclusive, discutido aqui, deputados e deputadas, deputada Bela, num debate que nós fizemos nessa casa sobre turismo. A Embratura, o presidente da Embratura esteve aqui e falou como é importante Minas Gerais no circuito turístico para garantir que o turismo de base comunitária, mas o espaço biológico seja parte de um circuito que pode gerar renda. Então, eu não sei qual é o argumento mais que nós precisamos trazer para essa casa para convencer os nossos pares que aqui vão votar esse veto do governador, vetar um projeto de lei que preserva áreas ecológicas no estado de Minas Gerais, são áreas, inclusive, que podem ser exploradas pelo turismo, Leninha. Um governador que só pensa em acumular riqueza para mais de sete vidas, que eu não sei mais o que essas pessoas que acumulam tanto capital vão fazer com isso, porque eles não vão comprar oxigênio, não vão conseguir garantir vida, porque é que a gente não consegue convencê-los que essas áreas podem ser exploradas pelo turismo, já que eles só querem acumular riqueza. Nem para isso, é um ódio, é um ódio que não consegue ver que a proteção do meio ambiente é a proteção da vida, é a garantia da qualidade de vida para quem vive hoje e para as próximas gerações e para que ele tenha vida em abundância. Então, parabéns, deputada, e que o nosso discurso aqui não seja só para preencher o tempo, nós estamos dizendo, colegas deputados, que vão votar o veto logo mais, consciência de que nós estamos defendendo a vida de cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. Parabéns, deputada, e saiba que meu voto é para a derrubada do veto. É isso, é isso. Fora Zema, que viva as nossas serras e águas, vida longa a estação ecológica de Feixos, que possa continuar sendo manancial de água e vida para o futuro da nossa região. Viva a Serra da Moeda e a estação ecológica de Aredes, que possa continuar sendo fonte de vida, futuro, turismo, alegria para o nosso povo de Minas Gerais e água, sobretudo água. Vamos juntas, juntos, pela derrubada desses dois vetos covardes do governo de Minas Gerais, que não honra a sua palavra com o povo mineiro, não honra e nunca teve sequer palavra com o meio ambiente e também não tem palavra com essa Casa Legislativa. Não, Alveto, seguimos firmes na luta e vamos continuar aqui essa sessão. Obrigada, deputada Bela Gonçalves, para a discussão com a palavra o deputado Leleco Pimentel. Bom dia aos que se fazem presentes com a cara, com a coragem da luta, a todos que estão aqui na galeria da Assembleia Legislativa, mulheres, guerreiras, professores, militantes, aos assessores dos mandatos populares que se somam no Bloco Democracia e Luta. É assim que a gente responde àqueles que não têm compromisso com a vida e que, vez ou outra, vêm fazer a corte, mas depois, logo depois, não passa da meia-noite, já se vendem. É esse o sentido profundo da gente estar aqui presente não dizendo apenas de veto, de coisas escritas, letras mortas, porque são pessoas sem compromisso com as lutas que aqui estão presentes que fazem acordo a todo o tempo com este governador que, além de fazer propaganda de que cozinha, que leva a marmita para casa, de falar que não mora no palácio, de dizer que não usa fundo público, de dizer que é um político diferente, mostrou-se o mais do mesmo, exatamente aquilo que ele pregou é o que ele é. Aliás, é um ditado popular, deputada Beatriz, que as pessoas dizem dos outros aquilo que são. Esse é Zema. Zema diz dos que ele não concorda exatamente o que ele é. Ele é aparafóbico, que não gosta de pobre, ele é machista, ele é contra a luta das mulheres, contra a luta ambiental, ele é contra a luta das servidoras e dos servidores. Por isso que os servidores estão aqui também para derrubar esse veto, porque ele quer tirar do bolso do trabalhador o recurso para manter um IPSEG que ele mesmo quebrou. É por isso que esse veto também parabenizar a deputada Beatriz que ontem manteve até às oito horas da noite esta audiência. Daqui ninguém sai engasgado. É porque não convivem com muita gente por aqui que fazem acordas escuras nos cantinhos. As audiências públicas nossas são sempre, deputada Lohana, participativas, esclarecedoras e feita com a luz para aqueles e aquelas que possam buscar esclarecimento à luz. Para aqueles que gostam de fazer as escondidas, a escuridão, o lugarzinho escondido do conchavo. E é por isso que os deputados que aqui estão, Bela Gonçalves, trazem a transparência da vida, da vocação e da missão como um testemunho da vida. Nós estamos diante da obstrução para que não coloquem em votação este que é mais um dos vetos de Zema, porque ele tem compromisso com as mineradoras. aqui neste momento o veto número 6 de 2023, cuja defesa da derrubada do voto já foi feito pelas vozes mais legítimas que são a das mulheres e aqui representadas pela deputada Ana Paula, que eu vi sorrir neste plenário diante daquela votação de 56 a 0. Eu quero repetir, Bela, foram 56 deputados e deputadas que tiveram a coragem de dar este voto sim e não passou da meia-noite na escuridão das almas da penumbra e já mudaram o seu voto. E é isso que nós já estamos denunciando aqui. Quando a gente sobe para sustentar durante uma hora e junto com a parte dos nossos companheiros e companheiras camaradas de luta, a gente está aqui denunciando aqueles que não têm coragem de subir aqui sequer para defender o voto que darão, colocarão o dedo aqui e sairão correndo, porque não tem como justificar fazer tanta maldade quanto eles fazem. E é isto, quando a gente vai observando que o jogo, ele é um jogo que é de cumprir as sessões e depois de levar a um desgaste para que o governador oferecendo aí algumas benesses para os grupos políticos e deteriorando a relação com aqueles que são contrários e o criticam, depois eles apontam um caminho que é para alimentar as suas bases com as suas emendas parlamentares. É esse o jogo, porque não fosse esse o jogo, eles teriam a coragem de manter o mesmo voto, sobretudo os 56 votos que garantem a permanência da integridade deste projeto de lei aqui no plenário. E não são muitos deputados que têm coragem de defender a causa do meio ambiente, porque a maioria deles só tem discurso e não se mantém de pé durante uma hora sequer para poder dizer o que que defendem de fato quando o que está ameaçado é o abastecimento hídrico de uma população que depende das águas do Rio das Velhas, de animais que hoje já não mais sobrevivem, sequer têm as espécies preservadas, porque a mineração exclui, degrada e mata, mas também enche o bolso de muita gente safada por aí que anda com seus carrões, com as suas mansões, porque fazem acordo inclusive na hora que tem votação nessa casa. Este é o caminho daqueles que não podem às vezes olhar para as filhas na mesa de jantar em casa porque não tem hombridade para poder ter honestidade de sentar-se na mesma mesa com pessoas que estão formando o seu caráter. E para formar caráter e não é um discurso do moral, não se trata de banheiro no sexo ou de uma relação de gênero que eles não votam projeto nenhum nessa casa quando se trata também de respeitar a diversidade da vida para se formar caráter é preciso dar o testemunho porque a fé sem obras é morta. Aqueles que só falam e que não dão testemunho estão fadados à hipocrisia por isso hipócritas fariseus canalhas. Geralmente são esses os termos para quem tem enfermidade de caráter. Nesse sentido eu trago esse debate aqui para dizer que não é apenas uma votação em bloco ou orientação de governo. Uma votação sobre o meio ambiente deputado Andréia diz respeito à vida de muita gente que não sabe que o leite ou que a água são produtos que precisam de políticas públicas a caixinha de leite porque o leite não nasce dentro da caixinha e a água também como tem sido os despejos das mineradoras como tem sido caros tratamentos para que esta água seja devolvida na caixa d'água e alimentando as pessoas nas torneiras. Por isso cada vez mais a tarifa da Copasa vai ficar cara porque para tirar esse despejo de minério e a falta de tratamento de esgoto e a contaminação das águas vai ser cada vez mais caro tratar a água para colocá-la na sua torneira para ser a primeira alimentação do seu dia para alimentar o seu corpo. Então quando a gente defende aredes a gente faz uma defesa profunda daqueles e daquelas que entendem que a água é o principal produto que a mineração não respeita. Para se dizer que a mineração não paga imposto quem quiser me contestar vem aqui não tem só lei Candir que beneficia os royalties da mineração não a mineração não paga imposto meu povo e também não paga imposto da água quando a água é que vai pelos dutos dos minerodutos quando a água é o produto primeiro para o beneficiamento do minério é a água a única que eles não pagam imposto mas você que está lutando para manter a água pública com acesso em quantidade e qualidade para a manutenção da vida você paga caro por esta água que a mineração vomita e cospe veneno e rejeitos de minério é por isso que nós estamos lutando para que um corredor ecológico se mantenha em áreas de preservação com toda alegria permito e passo a palavra para a deputada Beatriz para este a parte que sempre é importante e muito lúcido deputado bom dia já cumprimentei todos os colegas aqui agora a deputada Bela Gonçalves está presidindo o plenário desta quarta-feira de manhã quero cumprimentar todos os movimentos que estão acompanhando os trabalhos eu sei que há uma mobilização importante em relação ao veto do fundo de erradicação da miséria é um trabalho importantíssimo realizado nos últimos dois, três meses liderado pela deputada Bela Gonçalves também os movimentos que defendem a estação ecológica estadual de Aredes assim como fechos ampliação de fechos que estão todos na pauta e já estão aqui já na verdade desde ontem os trabalhadores em educação da rede estadual organizados pelo SINJUT os cartazes as bandeiras mostram e tem trabalhador em educação em cada canto dessa Assembleia Legislativa eu cumprimento a categoria através da organização do SINJUT que esteve ontem durante todo o dia aqui conosco e hoje também acompanhando as discussões e votações eu pedi uma parte deputado Leleco para explicar um pouco a dinâmica do plenário que a gente tem dificuldade de acompanhar porque são muitos ritos são muitas regras e às vezes e as pessoas também assim como nós elas terão as suas dificuldades para entender o momento até porque isso não é muito explicado os vetos que estavam na pauta para começar os trabalhos hoje nos diria que nós começaríamos pelo veto 8 a votação pelo veto 8 já terminou o período de discussão do veto já está no momento da votação e começaríamos por ele inclusive neste veto número 8 nós estamos batalhando para permanecer o direito do contratado do Estado quando aposentar pelo INSS que ele possa continuar contribuindo com o IPSENG hoje os contratados me permita explicar rapidamente hoje os contratados eles já contribuem para o IPSENG saúde e assistência odontológica ele já contribui nós estamos falando de cerca deputada Macaé de 150 mil trabalhadores eu tenho os números certinhos ali mas só de auxiliários de serviço são 35 mil só de professores da educação básica são mais de 90 mil são mais de 6 mil especialistas da educação básica são todos contratados ou convocados que é a terminologia hoje das funções de magistério temporariamente essas pessoas elas já contribuem para o IPSENG então elas têm uma vida se nós pegarmos uma auxiliar de serviços gerais que é quem cuida da limpeza da alimentação escolar pequenos reparos na escola elas já têm uma vida de contribuição porque como não tem concurso há muito tempo então são pessoas que estão contratadas no estado 10, 15, 20 anos e aí eu me deparei com uma realidade das pessoas que já têm condições de se aposentar mas elas não se aposentam porque o IPSENG é muito importante para elas porque no momento que essa auxiliar de serviço se aposentar ela perderá a condição de continuar no IPSENG então o que nós construímos o ano passado essa autorização legislativa que foi no projeto de lei complementar 35 porque é uma lei complementar então precisava ser no projeto de lei complementar conseguimos construir isso na comissão de fiscalização financeira e orçamentária conseguimos a aprovação lá quando o projeto o PLC 35 tramitou em segundo turno e aqui no plenário foi unânime inclusive esse direito nós estamos falando de mais de 50% da rede estadual que tem um vínculo precário de trabalho então são pessoas que já não têm carreira elas não têm promoção elas não recebem pela titulação elas recebem sempre no mínimo que é a graduação licenciatura plena no caso da professora são pessoas que não têm progressões na carreira então ela não ela não tem o adicional de valorização da educação básica que é o adverb a cada 5 anos 5% ou seja são pessoas que já são muito excluídas do mínimo de direitos existentes na carreira da educação então quando a gente olha para para o servidor é preciso você pensar ações que possam proteger os grupos mais vulneráveis e essa precariedade do vínculo de trabalho coloca cerca de 150 mil pessoas numa relação muito precária então nós construímos essa proposição que é uma autorização para que quando essa professora essa auxiliar de serviço se aposentar se ela desejar ela pode continuar vinculada ao Ipseng Saúde para nossa surpresa o governador vetou e encerradas os períodos de discussões era o primeiro veto que seria votado o veto 8 tem outros pontos mas eu estou destacando esse que é o que será destacado pelo nosso bloco no momento da votação o governo tem argumentado questões que são irreais é proibido que as pessoas não efetivas ingressem no regime próprio de previdência é proibido mesmo a nossa emenda não trata disso nós não queremos colocar os contratados temporários no regime próprio de previdência nós queremos que os contratados temporários que já tem o direito enquanto estão trabalhando eles já tem esse direito continuem com esse direito quando se aposentarem então não se trata de mexer ou de querer acrescentar pessoas ao instituto próprio de previdência e vai gerar despesas bom mas o que nós estamos tratando é de uma autorização legislativa a regulamentação as condições serão condições específicas isso é o governo que tratará depois depois no momento que tiver garantida essa autorização legislativa e aí o governo vai cuidar dessa regulamentação então essa é a batalha que nós estamos trabalhando no último período em relação ao veto 8 que era o primeiro a ser votado e eu comecei a falar tudo isso para explicar que ele não foi votado porque no momento que nós começamos os trabalhos aqui 26 colegas são suficientes para abrir o plenário se a minha memória não estiver falhando mas esse número é insuficiente para votar então considerando que quando o plenário foi aberto o número de presenças registradas era insuficiente para a votação de veto houve uma inversão não foi isso que aconteceu houve uma inversão e os vetos que ainda estavam no período de discussão estão sendo discutidos para a discussão ser encerrada ou não vai ser discutido e depois aí os encaminhamentos da votação de cada veto então eu estou aproveitando para justificar para as pessoas que eu compartilhei a pauta dos trabalhos que inclusive é pública está no portal da assembleia mas que inclusive havia uma expectativa de já começarmos a votação pelo veto 8 e também foi bom porque ajudou porque está nos dando condição de explicar melhor o que nós queremos o que nós queremos é uma coisa muito simples é uma autorização legislativa para que depois o governo à luz da sua condição à luz do que ele pode fazer à luz do que ele quer fazer à luz do diálogo com o próprio conselho de beneficiários do IPSENG com os sindicatos porque essa é uma medida que ela é para todos os contratados eu citei a educação que sem dúvida é o maior número e portanto a área mais atingida mas possa fazer a regulamentação então está nos dando inclusive condições de conversar com os colegas de explicar que não é um veto nem que coloque as pessoas num regime próprio de previdência porque isso não é possível mesmo e o texto da emenda não se trata disso e nem era possível que na nossa emenda que eu fui autora da emenda lá na comissão de fiscalização financeira nós pudéssemos já delimitar as condições desse atendimento porque nós não estamos no executivo e nós não temos conhecimento de uma série de implicações que são próprias do executivo então a dinâmica será organizada pelo poder executivo que só pode fazer isso se tiver autorização legislativa então está nos dando até um fôlego como esse momento agora que eu estou tendo condições de explicar qual era o sentido do veto 8 a parte do Ipseng quantas milhares de pessoas esse veto atinge e a necessidade de enquanto parlamento quando nós olhamos para o servidor e precisamos identificar os setores mais vulneráveis e um setor que vive de contrato temporário é um setor vulnerável e que merece uma atenção especial nossa para que nós possamos proteger e proteger algo que é plenamente possível é plenamente é plenamente possível é sobre isso então aproveito para explicar a todos que estão acompanhando os trabalhos porque que teve a inversão de pauta porque que ainda não começamos a votação a votação de veto requer aí um número maior de colegas presentes e votantes para que as decisões sejam tomadas então eu agradeço a gentileza do a parte sobre a estação ecológica de área eu já havia me manifestado sou contra o veto do governador e assim votarei junto com todo o nosso bloco democracia e luta assim me somo também aos servidores da educação na luta para que haja a autorização legislativa para que continuem sendo atendidos pelo Ipseng e contra o veto do governador que essa maldade além de não pagar o piso além de não dar condições aos servidores e servidoras do estado ainda quer vetar a possibilidade de vida porque Ipseng hoje significa a vida para muitos servidores que adoeceram no seu período de trabalho nesse sentido a gente está aqui também concedendo a parte a nossa querida companheira presidenta da comissão de direitos humanos deputada Andréia de Jesus deputado Leleco mais uma vez eu cumprimento aos deputados da casa um bom dia bom dia aos trabalhadores militantes que estão aqui na casa acompanhando os debates em relação ao veto de número 6 do governador Romeu Zema é o veto parcial da proposição de lei que altera os limites da estação ecológica estadual Aredes no município que é uma área que a gente assediada pelas mineradoras essa é a palavra assediar regiões que tem água pura e que poderia e que deve ser preservada deputado Leleco e eu pedir a parte porque seu discurso é muito coerente nós temos hoje nós estamos com o Estado na mão de uma pessoa que é contrária ao Estado que trabalha todo o tempo para atender interesse da iniciativa privada e é por isso que um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa de forma unânime para defender o interesse de todos os mineiros é vetado pelo governador e vetado um trecho muito importante que é a defesa da água água essa deputados e colegas aqui que é virou produto de luxo no mundo nós tememos deputado que a gente caia em guerra porque o Brasil é rico em água não estou falando de pobreza mas a água hoje virou luxo artigo de luxo porque aqui em Minas Gerais ela é usada para lavar minério é um disparate e nós desde a primeira legislatura na Comissão de Direitos Humanos fizemos várias visitas Barão de Cocás Mariana Brumadinho e a gente viu de perto água potável sendo usada norte de Minas né Leninha água potável sendo usada inclusive do subsolo que é a água da humanidade não é do norte de Minas não é de Minas nós estamos falando de bens da humanidade sendo usada para atender interesse privado nós essa manhã estamos defendendo o interesse de uma nação a nação o mundo inteiro hoje luta para garantir água potável e água potável vai ser cada vez mais cara isso já foi dito aqui e nós estamos com esse projeto de lei essa essa emenda no projeto de lei de iniciativa da deputada Bela Gonçalves mas um movimento feito para essa casa aprovado por 56 deputados para garantir que esse trecho ecológico seja protegido porque lá tem água que abastece a região metropolitana que abastece o estado de Minas Gerais e que corre o risco de várias regiões viverem hoje algo que a gente já denuncia que é viver de caminhão pipa que é buscar água às vezes distante e ser negociada virá novamente os currais eleitorais negociar voto para o caminhão pipa que vem de vez e nunca para atender só as regiões aonde o voto ali é negociado pelo caminhão pipa infelizmente nós estamos aqui chamando a atenção dos deputados que aqui na casa está escrito ele tem 60 presentes a gente respeita mas eles estão nos ouvindo esses 60 presentes que vão votar esse veto tem essa consciência nós estamos defendendo a água a água que todos nós precisamos que abastece hospital que abastece escola que abastece creche e que pode vir a faltar para todo mundo que esse meio ambiente que nós estamos defendendo não é um discurso ideológico de uma esquerda uma esquerda festiva eu já sei lá de que esquerdista não nós estamos falando de uma consciência humana de que água é um bem em disputa e que hoje virou assim discurso de poder e que o governador nem isso ouve porque eu já disse na minha fala aqui anterior e eu volto aqui a defender isso porque nós acompanhamos de perto no estado várias regiões que ainda não tem água potável você também acompanha isso existe um racismo ambiental que seleciona quem vai ter água potável e nós hoje estamos aqui defendendo água para todo mundo governador Zeme eu estou defendendo água para sua casa luxuosa para as piscinas das áreas mais abastadas desse estado não vai ter água para ninguém se a gente continuar a derrubar iniciativas como essa que está sendo discutida nessa manhã água para todo mundo áreas preservadas plantações em torno dos rios não dá para ter rio coberto igual o centro de Belo Horizonte eles cobriram o centro de Belo Horizonte tem rios que só tem o nome Avenida dos Andradas sem o rio coberto e aí quando vem a chuva deputada Leninha passa por cima e carrega os carros na zona sul a gente vê isso mas sabe por quê? porque não respeita rio não respeita as águas e isso não é vingança nós não estamos falando que rio vinga da gente o rio continua cumprindo seu percurso nós precisamos respeitar isso e essa casa fez de forma excelente com excelência defender o meio ambiente garantindo as lações que protejam a nossa casa que protejam o nosso futuro que garanta que o meu filho meus netos nossos netos os netos do governador possa ter também piscinas luxuosas na casa dele porque vai ter água para todo mundo porque nosso estado não é um estado só do minério aonde tem minério tem também muita muita rocha espumosa rocha que segura a água a água a água de Minas vem das montanhas e precisa dessas montanhas para chegar no subsolo quando a gente derruba essas montanhas a gente deixa a água correr no asfalto e leva as casas e a gente sabe que é o povo vulnerabilizado escolhido para perder as casas para perder a vida todo o período chuvoso nós estamos dando soluções climáticas esse é o debate nós temos soluções climáticas nós estamos antecipando a isso porque tem prazo para dar resposta então deputados e deputadas 60 que estão aqui na casa nós sabemos que tem um grupo consciente que sabe da importância de derrubar o veto parcial do governador mas temos uma parte que precisa conscientizar que a nossa voz aqui não seja uma voz que ecoa no deserto seco mas que seja uma voz que leve um recado consciente queremos vida para mim e para todos os deputados dessa casa para todos os mineiros para todas as comunidades tradicionais para todos os agricultores para todos os produtores independente dos grupos políticos que eles compõem derrubam esse veto mantenha a estação ecológica mantenha os limites dessa estação para que a nossa vida siga com dignidade para que a gente possa planejar uma economia sustentável responsável para que a gente possa planejar e sonhar junto nosso compromisso é com a vida e a vida de todos nós a vida não caminha sem o meio ambiente sem áreas preservadas sem água e é por isso deputado Leleco que eu vou seguir aqui complementando sempre a sua fala que eu sei que o seu compromisso aqui nesse plenário hoje é de seguir trazendo a voz desse estado gigante com 853 municípios aonde é rico em água mas boa parte do povo e principalmente o povo negro o povo pobre ainda paga caro para acessar água e muitos nem pagando conseguem acessar deputada Bela e eu acompanhamos anos territórios não legalizados não reconhecidos para esse estado e esses territórios nem querendo pagar água chega é um nível de maldade de negar água eu já ouvi minha avó dizendo que essas pessoas podem morrer pedindo água eu não quero ninguém morrendo pedindo água governador não quero que você morra pedindo água por isso tenha consciência do seu papel hoje representando 853 municípios milhões de mineiros defenda a água e defenda a vida e conte comigo porque se você tomar esse compromisso de vida estará do meu lado e eu estarei do seu lado obrigado deputada Andréia hoje pela manhã acordei com uma imagem bonita do Sebastião Salgado com aquela imagem de 2002 2004 lá em Aimorés no Instituto Terra e a imagem de 2024 como é que um ser humano pode se dedicar a transformar aqueles pastos e devolver aquela cobertura vegetal tão linda um homem que tirou tanta beleza de si para tirar fotos e que conseguiu fazer um gesto político uma ação política de melhorar a casa comum eu queria aqui provocar que o Sebastião Salgado convidasse o governador Zema para dar um pulo no Instituto Terra e compreender do que é que nós estamos falando e quando eu faço essa provocação não é por ira é porque o nosso gesto e a minha fala foi de trazer quem tem testemunho e quem pode sustentar com esse testemunho a coerência na vida então Sebastião Salgado convide o Zema para visitar aquela bela obra de arte de reflorestar pastos porque agora sabe o que o Zema quer deputada Bela quer entregar pastos para recompor uma área que todos nós sabemos não são onde estão a cobertura para promover o corredor ecológico o que o Zema fez é um escárnio ele vetar um projeto de lei que quer devolver para uma área de preservação pastos descobertos e quer retirar a mata a mata ciliar e o rio uma área um pouco maior para essa transição e para também a mobilidade dos animais fazendo isso como se não fosse a mineração que ditasse essa regra então estamos aqui também com alegria de conceder que já é de direito ou a parte a nossa querida deputada Bela Gonçalves lutadora que ao lado também da deputada Ana Paula tem feito esse enfrentamento e este é o nosso propósito neste momento dar luz trazer esclarecimento à população e quem sabe a gente até atinja as consciências daqueles 56 que votaram e que agora parece-me estarem ouvindo os mesmos que determinam o que o governador faz em Minas Bela Obrigada Leleco importantes palavras Leleco na visita técnica que nós fizemos à estação ecológica de Aredes eu fiquei surpresa de ver um dos lugares mais lindos de Minas Gerais a gente tem ali as ruínas dos caminhos de tropeiros mais antigas da região dos Inconfidentes mais antigo do que as ruínas que são encontradas em Mariana e em Ouro Preto são as ruínas da estação ecológica de Aredes a partir de um trabalho arqueológico naquele local a gente identifica também a história de Minas Gerais a história do Brasil naquele período de colonização por essa razão a destruição da estação ecológica de Aredes é tão grave nós fizemos uma visita técnica e ela começou com uma peça de teatro muito bonita do grupo de São Gonçalo do Bassão foi seguida por uma explicação da antropóloga Lenice Baeta que nos mostrou a importância de Aredes e todo o trabalho que a comunidade tem feito para preservar aquelas ruínas aquele espaço e depois nós fomos até a região que a empresa Minar quer se apropriar da estação ecológica de Aredes para fazer mais mineração é importante lembrar que a mineradora Minar deixou um passivo ambiental enorme na estação ecológica de anos passados ela fez uma grande cava de mineração que ainda não foi recuperada ela fez uma bacia de rejeitos que também não foi ainda descomissionada e quer avançar agora para minerar dentro do coração de Aredes exatamente onde ela quer minerar fica a menos de 100 metros de uma dessas construções arqueológicas mais antigas eu fiquei perguntando será que essa construção arqueológica sobreviverá a uma explosão de dinamite será que essa construção arqueológica sobreviverá a uma escavação sequer de um dia da empresa Minar com certeza não depois nós fomos verificar a área que a Minar queria propor para agregação ao parque ecológico de Aredes nos deparamos com uma região de pasto uma região com caminhos de boi e também fios de autotensão passando uma área sem o mesmo valor ambiental e arqueológico nisso nós também junto e embasados pelo relatório do Ministério Público votamos contrários ao projeto de lei de mudança alteração do perímetro da estação ecológica de Aredes e não desistimos mandamos uma representação para o CAL meio ambiente que deve estar sendo analisada para que o Ministério Público proponha uma ação civil pública contra o projeto de lei que foi apresentado aqui pela casa é importante que isso avance também a discussão do corredor ecológico que é a discussão que nós propusemos a partir de uma emenda deputada Leninha e eu é uma discussão que precisa avançar no sentido da gente implementar uma medida que foi prevista como compensação para Gerdau desde 2010 desde 2010 era para ter um corredor ecológico ali e em vez de um corredor ecológico as mineradoras tem um plano de fazer um corredor minerário é por isso que nós não vamos abrir mão de nenhuma das duas lutas nem vamos abrir mão de barrar a mineração dentro da estação ecológica de Arendes luta essa que não está perdida muito pelo contrário o projeto de lei pode ainda ser revogado pela justiça como já foi vezes passadas não é a primeira vez que isso tramita na assembleia mas também vamos lutar para instituir esse corredor ecológico que vai ser importante inclusive para as pessoas nos domingos poderem fazer uma caminhada agradável pelo monumento natural da Serra da Moeda e caminharem até a estação ecológica de Arendes mergulhando um pouquinho nas nossas serras nas nossas águas e também na história de Minas Gerais é o que nós esperamos queria dizer né Leleco que quando você fala do fotógrafo o fotógrafo que muitas vezes sente dor ao ver aquela paisagem sendo destruída mas tenta arrancar e pegar aquela beleza que tem dentro dele e transformar em algo bonito em algo belo que mortalize também visões e outra forma de fotografia de um tempo de um momento e que nesse caso parece que é um momento quase que atemporal é a poesia como eu já disse do Carlos Drummond de Andrade então eu vou ler aqui a poesia o maior trem do mundo do Carlos Drummond de Andrade para trazer também um pouquinho de poesia para esse plenário o maior trem do mundo puxado por cinco locomotivas a óleo diesel engatadas geminadas desembestadas leva o meu tempo a minha infância minha vida triturada em 163 vagões de minério e destruição o maior trem do mundo transporta a coisa mínima do mundo o meu coração itabirano o maior trem do mundo é claramente uma analogia a passagem do tempo misturando-a com a locomotiva de Itabira sua placa inclusive localiza-se logo na frente de um dos trilhos da cidade esse é um dos poemas do Carlos Drummond de Andrade que mais revela o seu coração itabirano em sua leitura é possível observar a angústia do autor de ver que o trem não leva apenas o minério mas também as suas memórias deixadas na própria terra da cidade muitos dizem que coincidentemente esse poema pode ser relacionado a tragédia na cidade de Mariana pode ser muito ligado a sua cidade Drummond escreveu diversos outros poemas que citam Itabira de forma direta além dos citados Lira Itabirana Confidência do Itabirano como outros também conhecidos Itabira é uma cidade que nesse poema poderia ser substituída por Ouro Preto poderia ser substituída por Mariana poderia ser substituída por Itabirito poderia ser substituída pela Serra da Moeda e pelas pequenas cidades de Moeda poderia até mesmo ser substituída por Belo Horizonte que vê a sua Serra do Curral atualmente ameaçada a indignação do povo de Belo Horizonte com a possibilidade de ver aquela Serra linda que identifica inclusive a geografia e o patrimônio material da nossa cidade ser levada em 136 vagões triturados de minério de ferro é a certeza de que a gente perde muito mais do que uma montanha e muito mais do que aquele minério a gente perde a ventilação da cidade a nossa vista a nossa identidade a nosso direito de acessar a água o nosso direito de respirar um ar puro também nessa Belo Horizonte que é uma cidade que tem ficado cada vez mais quente pelos desmatamentos pela destruição ambiental e pelo tamponamento dos rios é importante que a gente imortalize a poesia para conseguir a partir dessa imortalidade fazer com que temas como esse um dia possam ser temas do passado eu tenho o sonho de um dia em que nós vamos ter uma assembleia legislativa de fato soberana que defenda o povo frente a sanha da mineradora que como a gente já disse não contribui tanto assim para o PIB nacional eu imagino um dia em que a gente vai apostar que o nosso estado tem um potencial incrível para o desenvolvimento da ciência da tecnologia do turismo da agricultura sustentável da agroecologia formas de desenvolvimento muito mais duradouras no tempo e que podem distribuir muito melhor as riquezas para todo o povo se dizem que a mineração gera riqueza gera desenvolvimento tira as pessoas da miséria eu convido todo mundo para olhar para a cidade de Potosi na Bolívia uma das cidades mais pobres do mundo onde muita gente passa fome quase metade da prata que foi retirada no período da colonização das Américas veio de uma montanha uma montanha brilhante que era o Cerro de Potosi o Cerro de Potosi tem minério até hoje tanto minério tinha naquela época mas a riqueza da cidade não ficou a gente vê uma cidade suja empoeirada sem água com o povo morando nas calçadas pedindo o mínimo para conseguir comer se é verdade que a mineração traz desenvolvimento nós não veríamos Ouro Preto se reinventar a partir do turismo e trazer esse passado da mineração enquanto um passado presente de muita tristeza de escravização das pessoas negras que afinal de contas eram aquelas que mais foram moídas junto com o minério de ferro no processo da mineração povo negro que como André de Jesus sempre traz trouxe de África a expertise da mineração mas ao ser transformada em mercadoria coisa passou a ser triturado junto com aquelas montanhas a gente espera que essa descolonização das nossas cidades passe pela construção de um futuro de soberania de uma relação menos entreguista de uma relação menos degradada do Estado e do governo com a sua população como a que está expressa no plenário de hoje por esses dois vetos obrigada pela parte deputado Bela mineração poluição e corrupção são interdependentes e se sustentam esta relação está descrita e para a nossa ouro preto com o povo pendurado nos morros a riqueza vai a pobreza fica e por essa razão esse debate é tão profundo e importante e a gente agradece a cada deputado e deputada que se propôs a parte A e também ajudar para que a gente traga aqui o esclarecimento para quem está nos ouvindo mas para que a gente consiga atingir a consciência dos deputados que afinal daqui a pouco vão botar o dedão aqui e muitos vão seguir com a consciência pesada porque nós não vamos deixar eles acharem também que estão fazendo a coisa certa com toda alegria a palavra ao presidente do partido dos trabalhadores de Minas Gerais que é o deputado Cristiano Silveira Obrigado Leleco pela parte é um assunto que a gente não tem como deixar passar sem se posicionar nós estamos vivendo um período dramático da história do nosso planeta quando a gente fala das mudanças climáticas das mudanças ambientais esse superaquecimento estamos vivendo as maiores temperaturas dos últimos tempos veja que não faz muito tempo Leninha cidade de Araçuaí foi considerada a cidade mais quente do mundo em determinado dia havia sido São Romão antes e depois Araçuaí mais quente do mundo do planeta em Minas Gerais então olha as coisas que estão acontecendo a gente não tem outro lugar outro planeta para chamar de casa não tem outro planeta Terra se isso aqui sucumbir se isso aqui acabar e a ação humana que tem contribuído muito para isso não tem outro lugar para a gente ir o grande problema é que as pessoas têm uma visão muito mediatista das coisas no exato momento que eu aqui estou que eu vivo que eu existo eu vou exaurir todas as potencialidades todos os recursos naturais e consumir como se não houvesse amanhã essa incapacidade da gente pensar em geração futura que isso é espírito de humanidade você não pensa só na sua existência nesse exato momento que aqui você está mas o que você deixa para o futuro é uma lógica muito de quem é pai a gente que é pai sempre pensa o que a gente pode deixar de melhor para os nossos filhos e assim a gente consegue pensar na lógica das gerações futuras agora se não houvesse essa preocupação a gente vai caminhar numa lógica de que não haverá muita coisa para deixar para esse futuro eu também não sou daquelas pessoas que é radical contra a mineração não sabe Leleco não sou não eu acho que a mineração ela tem uma relevância se pode não ser estudo do ponto de vista econômico mas ela tem uma relevância do ponto de vista de um conjunto de coisas que nós temos acesso que é proveniente disso não dá para você falar em tecnologia sem mineração não dá para a gente falar sem celular sem satélite sem sem não dá para a gente falar que a área cirúrgica a área médica utiliza equipamentos a área tecnológica a mobilidade urbana utiliza recursos da mineração está evidente que ela é relevante que ela é importante o debate Leleco que nós estamos fazendo tirando as paixões e eu sou muito centrado no discurso que eu faço no debate que eu faço é sobre que modelo de mineração nós queremos qual o modelo há experiências em vários lugares do mundo que você tem modelos que são mais sustentáveis que ocorrem de maneira a respeitar a vida a respeitar as espécies a respeitar a natureza os recursos naturais eu me lembro que quando houve o crime de Mariana eu era presidente da comissão de direitos humanos e eu fui convidado pelo senador Paulo Paim para falar na comissão do senado sobre o que havia acontecido aqui em Minas e a atuação da nossa comissão e eu falei assim senador sabe qual que é o problema da mineração no Brasil que é o rabo que balança o cachorro não é o cachorro que balança o rabo são as próprias companhias que determinam como e onde elas querem minerar o poder público ele é muito leniente ele se faz ausente demais eles criam muita força dentro das bancadas de maneira a determinar como eles querem fazer por exemplo senador você sabia que em países da Europa não há mais essa figura de barragens que boa parte do processo de mineração já é feito no que a gente chama de processo a seco eu lembro quando acabou a audiência o representante da Samar que lá estava presente falou deputado queria te falar uma coisa nós temos tecnologia para isso olha tem tecnologia por que ela não é aplicada e adotada então nos processos aqui no nosso país porque não é exigido pelo poder público ele não exige ele não é rigoroso sabe então eu falei assim e olha senador Paulo Paim esse evento aqui de Mariana ele é o sexto que tem alto impacto ambiental social e da vida humana a questão não é se vai acontecer de novo não senador é quando e onde vai acontecer de novo lamentavelmente foi Brumadinho onde aconteceu de novo então é isso tudo que nós estamos falando é como as coisas são feitas é possível dizer que a sociedade consegue viver sem os recursos minerários para sua própria condição de sobrevivência muitas vezes que eu acabei de citar intervenções médicas são feitas a partir de hortas próteses materiais especiais chamados OPME que são derivadas de minerais alimentação a produção agrícola e por aí vai de novo eu repito é como é feito é a regra a regra do jogo então essa que é a preocupação que a gente traz aqui no caso específico desse veto ele não é mais grave porque está dizendo de uma área que é fundamental para o abastecimento da região metropolitana uma área que tem ali biomas que são relevantes espécies que são relevantes e aqui vira assim uma piada de mau gusto que o projeto ele traz aqui uma figura dizendo olha nós estamos permutando você abre mão de 27 hectares dentro da unidade de conservação e em contrapartida ganha 61 hectares numericamente até legal não é? Fala pô abre mão de 27 para ganhar 61 na matemática fria é interessante mas quando você analisa o que está sendo ofertado dentro desta área não há relevância do ponto de vista ambiental nenhum e aquilo que é requerido por eles é onde está boa parte do que é importante nesta área de preservação foi por isso que 56 deputados aqui votaram a favor do projeto apresentado pelo deputado da Leninha com o deputado da Bela pelo nosso bloco a pergunta que faz agora é esse o interesse econômico o lobby da mineração a imposição do desejo do governador que esse sim é grande inimigo do meio ambiente nesse estado grande inimigo não tem muito tempo a gente estava lutando aqui por causa de Serra do Corral e continua a luta na verdade porque se dependesse dele a coisa já tinha acabado ia ter que acabar com a Serra e tirar a Serra para um outdoor grandão assim imitando a Serra do Corral ia sobrar só fotografia então esse que é um cara guloso quando se trata das questões minerárias e passa em cima de tudo passa em cima de animal passa em cima de floresta passa em cima de água de manancial ele vai fazer o que tem que ser feito agora o parlamento e esse chamado que o senhor traz deputado Lelé que ele é fundamental será que em algum momento as pessoas aqui estão eleitas vão lembrar de que chegaram aqui pelo voto do povo e não pelo voto do governador não foi o governador que nomeou a turma aqui deputado foi o povo de Minas Gerais aí deveria fazer uma consulta se o deputado tem dúvida do voto abre uma consulta na rede social dele explica o que ele está o que ele está pronto para votar e pergunta o que os seus eleitores o que a população orientaria de posicionamento desse voto é a esse povo que o deputado tem que prestar conta tem que orientar a sua posição aqui dentro então eu duvido que qualquer um diria para eles não deputado pode votar para manter esse veto aí que é bom demais para o povo então gente nós estamos falando de recursos hídricos fundamentais em momento grave que vive o nosso planeta que vive o nosso estado a região metropolitana já passou por escassez hídrica a região metropolitana já teve aí campanhas para racionamento do consumo e aí é um contrassenso que ao mesmo momento que a empresa do estado a Copaz e o próprio governo fala em economia de água em racionamento por causa da escassez do recurso hídrico propõe aqui um projeto que tende a invadir a ameaçar uma área tão fundamental como essa área então o meu voto será pela derrubada do veto sem dúvida alguma com quem eu puder conversar vou conversar mas acho que a sociedade também tem que fazer pressão aos parlamentares para que eles se comprometam a votar em defesa do meio ambiente dessa área de preservação obrigado deputado Leleco obrigado deputado Cristiano raras as vezes nós conseguimos em duas horas como foi feito hoje aqui neste plenário o enfrentamento que nós chamamos aqui comumente de processo onde os parlamentares estão colocando as suas ideias e chamados também na responsabilidade mas com duas horas deputada Leninha nós conseguimos aqui ouvir o pensamento a sabedoria daqueles que fazem a defesa sincera com o testemunho das questões que aqui colocamos eu quero aproveitar esses minutos finais para dizer deputada Bela de como é que as coisas estão umbilicalmente ligadas para a mineração nós que acompanhamos a audiência pública daquela construção do Porto Seco em São Gonçalo do Bação depois acompanhamos também aquela grande obra que está sendo construída ali entre Lobo Leite no distrito de Congonhas que aproxima-se e também transpassa a BR-040 logo depois assistimos ao asfaltamento da estrada que liga o distrito de Santo Antônio do Leite até Engenheiro Correia e por consequente a região das mineradoras que estão em Congonhas em Ouro Branco Ouro Preto nós só podemos depois de analisar todas essas investidas das mineradoras crer que o governador Zema e um conjunto de deputados estão completamente vendidos para esse esquema da mineração em Minas Gerais o governo Zema então cede a mineração trecho da estação ecológica de Aredes isso aqui se a gente fosse analisar na acupuntura é uma agulhazinha que está fincada num lugar tão importante mas que faz parte do que eles acham que é o quadrilátero ferrífero e que nós temos certeza é o quadrilátero aquífero de toda Minas Gerais e que vai dar condição para a nossa vida então esta aqui é a primeira distinção quando a gente vai estudar que as mineradoras já fizeram aí projetos de pesquisa e de lavra a gente não tem um centímetro de terra em que estes que são os que financiam políticos os que financiam a corrupção não estejam envolvidos no próximo dia primeiro de maio nós teremos a Romaria dos Trabalhadores e das Trabalhadoras a 32ª acontecendo lá em Botafogo Ouro Preto eu já fiz essa denúncia e repito aquela região que nós também temos para aquela serra que liga Ouro Preto até depois de Antônio Pereira nós estamos falando do Espinhaço nós estamos falando talvez da maior cordilheira que atravessa 538 quilômetros de Minas Gerais a Bahia e que vai ser assim como aquela serra que também é da sua região deputado Cristiano chama Mantiqueira porque a manutenção da água a manutenção dos aquíferos córregos rios elas são feitas a partir destas serras nós temos então a mineradora ameaçando as comunidades e acabou o escrúpulo da mineradora que ficava apenas na zona rural agora eles estão na zona urbana não tem mais como ficar com aquela estampa na cara como disse o deputado Cristiano apenas uma foto na paisagem a mineração perdeu tanto o escrúpulo que lá na comunidade em Congonhas abaixo da mina Casa de Pedra aquela barragem estúpida grotesca aquele monstro em cima de mil famílias e a CSN com aquela arrogância e empáfia que tem hoje também desapropriando comunidades e o povo continua a pedir clemência para que possa pelo menos atravessar a BR-040 porque não tem sequer uma passarela ou um túnel então agradecer aqui aos professores professoras militantes que estão aqui desde a primeira hora dessa manhã não só pelo veto número 8 que está acabando com o IPSEG tirando o direito dos servidores de permanecer com esta assistência que mantém a vida mas que estão aqui também pelo veto número 6 que é o veto parcial proposição que altera os limites da estação ecológica estatual de aredes e que também é em relação ao veto número 11 que tira também os recursos para que a gente de fato tenha políticas públicas para erradicar a pobreza em Minas que é o FEM o fundo de erradicação todos esses vetos são um traço da incoerência da incompetência e de um governador vendido de joelhos sem escrúpulo que afronta a vida em Minas Gerais e que continua a bailar como se os resultados de pesquisas eleitorais o dessem a legitimidade para continuar afrontando o povo de Minas Gerais então todos estão convocados a dizerem aos deputados que votaram que eles não merecerão o seu voto porque eles estão aqui amando e de joelhos também para o governador eu peço desculpas por utilizar essas palavras numa casa em que as pessoas chamam-se de excelências 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 botem a mão na consciência e não na mineração mineração poluição e corrupção são as maiores pragas do nosso tempo são as que levam a deterioração da ética da defesa da vida a um lugar comum daqueles que acham que a vida redunda a humanidade quando são pequenas atitudes que acabam com a sua consciência até diante da sua família da sua comunidade e da sociedade apelamos pra consciência daqueles que já votaram sim para que permaneçam incólumes firmes votando contra esse veto número 6 contra o veto número 11 contra o veto número 8 e é por isso que eu me somo sempre as guerreiras dessa casa muito feliz em compartilhar com as deputadas do bloco democracia e luta guerreiras que são e é por isso que eu fico no meio de vocês não me misturo com aqueles que venderam a consciência obrigado a todos e todas obrigado presidente aleninha obrigada ao deputado leleco pimentel para a discussão ouviremos a deputada lojana bom dia presidenta bom dia a todos deputados bom dia aos companheiros de luta que estão aqui hoje para o enfrentamento a esses vetos bom dia gente ainda é bom dia já é boa tarde presidenta eu solicitei a palavra para que a gente pudesse fazer a discussão após ouvir todos os colegas e entender que a gente ainda precisava aprofundar fui apresentada ao relatório técnico que o ministério público fez sobre os absurdos que nós temos com a alteração da área proposta para a estação ecológica de arendes e aí eu acredito que alguns deputados podem não ter lido deputada bello então tomei a decisão de lê-lo para todos e todas e é um bom pedaço de documento para que a gente consiga fazer essa discussão mas antes de tudo isso presidenta eu queria trazer e situar a todos os colegas aqui na casa sobre uma situação muito estranha eu vou ler aqui para todos vocês uma matéria feita pela competente comunicação dessa casa da assembleia sobre o aumento da temperatura em até 6 graus no nosso estado nos próximos 70 anos é importante dizer presidenta que essa matéria foi feita como um reflexo do seminário temático proposto liderado pelo nosso presidente deputado Tadeu e por todos os outros colegas parlamentares dessa casa como expressiva participação dos deputados da comissão de meio ambiente perceba deputada bello os absurdos no lançamento de seminários sobre a crise climática pesquisadores alertam que o aquecimento pode afetar cultivos importantes e impactar o agronegócio das 20 cidades mais quentes do país em 2023 19 são de Minas Gerais olha o que que traz a matéria em cerca de 70 anos a temperatura pode aumentar até 6 graus em Minas Gerais esse aquecimento afetaria cultivos importantes como de café azeitonas e de frutas com a redução significativa de áreas aptas para plantio o alerta foi feito nessa quinta-feira por Michele Simões Reboita pós-doutora em meteorologia pela Universidade de São Paulo e professora do curso de ciências atmosféricas da Universidade Federal de Itajubá Unifei ela participou do lançamento do seminário técnico crise climática em Minas Gerais desafios na convivência com seca e chuva extrema no plenário da Assembleia Legislativa do Estado à tarde grupos de trabalho se reuniram para discutir a metodologia e o cronograma do seminário previsto para agosto com a iniciativa o Parlamento Mineiro pretende discutir a crise climática bem como fomentar projetos de inovação para Minas e definir uma agenda de trabalho legislativa sobre o tema de acordo com a pesquisadora o planeta está cada vez mais quente desde a revolução industrial em 2023 houve recorde de altas temperaturas em Minas e no Brasil a temperatura subiu dois graus no momento em que a medida não deveria ultrapassar um grau e meio ainda segundo os pesquisadores das 20 cidades mais quentes do Brasil em 2023 19 são de Minas Gerais no último dia 19 de novembro no fim do ano passado Araçuaí citada pelo deputado Cristiano Silveira registrou a maior temperatura média do Brasil com quase 45 graus pensa bem gente é uma estufa os primeiros meses de 2024 já registraram temperaturas maiores que as do mesmo período de 2023 dessa forma segundo Michele Simões 2024 trará novos recordes ela destacou que a concentração de gases do efeito estufa intensificada pelas atividades humanas traz distúrbios ao clima como chuvas e secas extremas os impactos desses fenômenos não são distribuídos de forma homogênea e quem sofre mais as consequências em questões como saúde moradia e segurança são as populações menos favorecidas a pesquisadora defendeu por fim que a ciência seja utilizada para entender os fenômenos e fazer projeções para o futuro e que tecnologias sejam desenvolvidas para a redução das emissões de gases de forma a amparar governantes na implementação de medidas de adaptação e mitigação aos impactos e aí vem uma parte importante presidente da assembleia pede união de esforço para lidar com o tema o presidente da assembleia deputado Tadeu Martins também enfatizou como a crise climática tem afetado seriamente a saúde pública a habitação e a segurança hídrica uma pauta tão importante deputada Bela deputada Leninha no projeto que envolve a área de aretes assim como a capacidade de produção de alimentos prejudicando sobretudo os mais vulneráveis nesse sentido o deputado solientou que o seminário busca união de esforços para lidar com a questão o evento reuniu mais 60 instituições como universidades órgãos públicos e entidades para iniciar a discussão que também chegará ao interior do estado ao final do trabalho a assembleia vai receber um relatório contendo diretrizes e sugestões para nortear a elaboração de uma agenda de atuação do legislativo possibilitando possibilitando a revisão das normas vigentes e a elaboração de novas leis sobre o assunto outro diferencial do trabalho destacou o presidente é a parceria com o parque tecnológico de belo horizonte o BHTEC para identificar selecionar e fomentar projetos que apresentem soluções para prever evitar ou minimizar as causas ou efeitos das mudanças climáticas e é importante dizer deputados Tito Torres doutor Jean Alencar da Silveira Leninha Beatriz Serqueira de forma geral ressaltaram o protagonismo que a Assembleia assume ao promover esse seminário técnico de enfrentamento a um problema que já se faz presente no dia a dia dos mineiros enquanto tudo isso acontecia o Ministério Público solicitou a realização de um estudo por parte de uma empresa com profissionais extremamente sérios para um relatório técnico de análise das alterações propostas pelo projeto de lei 387 de 2023 incluindo o que dizia a respeito a proximidade dos vestígios arqueológicos da unidade de conservação e esse parecer que eu vou começar a leitura após o A Parte da deputada Bela traz muito claramente vou começar a leitura de acordo com a negociação entre os nossos líderes traz muito claramente todos os problemas que nós vimos e que o Ministério Público identificou e que justificam a derrubada desse veto na tarde de hoje então vou passar a palavra para a deputada Bela para as suas considerações Obrigada deputada Lohana eu fiquei muito feliz quando a Assembleia Legislativa fez esse debate sobre as mudanças climáticas porque eu de fato penso como integrante que sou da Comissão de Meio Ambiente que a casa precisa debater de forma mais séria a forma como o meio ambiente no estado de Minas Gerais vem sendo destruído quando a gente mata um rio a gente mata a capacidade daquele rio produzir assim trocas vida mas também trocas com o meio ambiente com o clima fotossíntese rio também faz por causa das algas muita fotossíntese quando a gente suprime grandes hectares de mata atlântica de cerrado a gente vai afetando o clima do estado e do Brasil como um todo o desmatamento do cerrado ele tem sido apontado como um dos principais responsáveis pela seca no Amazonas que aconteceu no ano passado uma seca que produziu efeitos terríveis para a floresta e também para as populações a Amazônia tem uma legislação protetiva muito mais avançada em função também do caráter frontoso das suas árvores da importância que a Amazônia tem em biodiversidade para o mundo mas a Amazônia ela não existe sem o cerrado ela não existe sem essa porção do território que está hoje também em Minas Gerais o cerrado é a caixa d'água que abastece a Amazonas se a Amazonas é um lugar rico em rios e em águas é porque essas águas são antes captadas e drenadas também a partir do cerrado mineiro e o desmatamento do cerrado a mineração no cerrado a destruição do cerrado ela gera esse efeito então de aquecimento do planeta de aquecimento do estado o dado de que Minas Gerais esquentou de um ano para o outro praticamente dois graus celsius é assustador é assustador porque a gente fala de várias espécies muito sensíveis que de repente são extintas pelo aquecimento do planeta nós falamos a Macaé diz que ela é uma espécie muito delicada que pode ser extinta com esse calorão todo não é Macaé pois é não queremos a extinção da Macaé nem das mulheres na menopausa não é Macaé o que ela falou então assim brincadeiras à parte o aquecimento do planeta ele é muito preocupante e eu venho da cidade de Belo Horizonte que assim como Divinópolis está esquentando para caramba não é Lohana Belo Horizonte esquentou nos últimos anos mais de 4 graus alguns dizem 6 graus Celsius isso tem tudo a ver com a supressão de árvores com a construção de prédios altíssimos em regiões que são de circulação de ar como é o caso do Buritis e o Belvedere isso tem tudo a ver também com o processo de tamponamento dos nossos rios o aquecimento do planeta ele é uma situação muito perigosa e especificamente em relação a esse projeto de lei a estação ecológica de Aredes ela se localiza dentro de uma fratura de rocha de um momento ali da rocha que é essencial para a captação de água justo o local onde eles querem minerar é a região onde tem mais minério óbvio é aquela onde a água que desce da chuva infiltra e vai fazer alimentar o lençol freático a mineração leva o rebaixamento do lençol freático e pode secar muitos rios da região gerando um aquecimento também dessa região que está em Minas Gerais e que é muito como é que eu posso dizer tem sofrido um processo de antropização muito forte seja para construção de condomínios também ocupações de terras para famílias de baixa renda mas em especial por atividades de mineração deputada Lohana vai começar a leitura do relatório se eu ia oferecer que se você quisesse eu teria o prazer de fazer a leitura de parte dele também mas vamos ver como é que as coisas vão evoluir obrigada Lohana obrigada deputada Bela vou passar a palavra para uma parte da deputada Ana Paula deputada Lohana só para completar inclusive aqui uma aspas que foi também trazida do extrato do seminário institucional que está tratando da questão de mudanças climáticas de crise hídrica aqui na assembleia e para a gente consolidar essa manhã aqui da discussão desse projeto tão importante que infelizmente o governador apresenta o veto e acredito que os deputados aqui devem manter trazendo aqui uma fala feita pelo professor Vinícius Poliano do Manuelzão ele disse o seguinte estamos vivendo uma insanidade sem água ar e biodiversidade não somos nada então gente é só para traduzir de forma bem sintética aqui o absurdo que está sendo discutido nessa manhã que são esses dois esse veto do governador tratando algo que é fundamental e essencial para as nossas vidas como nada então deputada Lohana te devolvo aqui a palavra só para registrar que estamos de fato vivendo um grande momento de insanidade por parte do governador Romeu Zema e por parte daqueles que vão votar favorável a manutenção desse veto perfeito deputada muito obrigada presidenta eu concluo a minha fala sem a leitura do relatório mas sem desperdiçar a oportunidade de lê-lo em outro momento dependendo do avançar das nossas conversas aqui hoje obrigada 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 deputada Lohana não há outros oradores inscritos encerra-se a reunião a presidência encerra-se a discussão a presidência de plano não decora o suficiente para dar continuidade aos nossos trabalhos nós encerramos a reunião e convocamos as deputadas e os deputados para a reunião de ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada e para a reunião extraordinária também de hoje às 17 horas nos termos do edital de convocação levanta-se a reunião você acompanhou a reunião